A Coreia do Norte anunciou que está pronta para realizar um ataque nuclear contra os Estados Unidos. A ameaça vem em represália ao que os norte-coreanos chamam de política hostil da Casa Branca contra o seu programa atômico. Os americanos, por sua vez, devem enviar sistemas antimísseis a uma ilha do Pacífico para defender suas bases na região. Pelo menos no cinema, os Estados Unidos já estão em guerra com os norte-coreanos, tirando chineses e nazistas da lista de principais inimigos. O fim da Guerra Fria traz um problema para o cinema que é o fim do vilão. E agora quem nós vamos enfrentar? De repente, éramos amigos de todo mundo. O remake de Amanhecer Violento, que é um filme que estreou há um mês no Brasil, originalmente os vilões eram chineses. Como a China hoje é o segundo maior mercado de cinema do mundo, Hollywood não pode negar que existe toda uma mina de ouro para os filmes de ação que eles produzem todos os anos. Se você está vendo isso para eles, você está em parte do país e não está mais controlado pelo governo dos Estados Unidos. É muito mais conveniente você ter a Coreia do Norte como o vilão da vez em Hollywood. Eles decidiram pegar mais um milhão, segurar o filme na geladeira e gastar tudo em pós-produção. Você gasta um milhão para... um milhão também para eles não é nada, né? Os efeitos especiais cobriram o símbolo chineses, eles dublaram personagens que eram chineses para coreanos. É muito mais fácil você falar mal da Coreia do Norte, onde os blockbusters não entram, onde não existe um mercado de cinema, onde tudo é controlado pelo governo, do que você levar para a China e perder dois bilhões de dólares por ano, uma fatia de mercado gigante. Então, aos poucos, você vai reconstruindo, você vai encontrando aqui e ali alguém a quem amaldiçoar, alguém a quem colocar na condição de vilão. Um bom exemplo dessa tendência é a invasão à Casa Branca, que acabou de estrear aqui no Brasil. Ele mostra um grupo de terroristas norte-coreanos que invade a Casa Branca, mata o vice-presidente dos Estados Unidos em rede pública nacional, para todo mundo ver na televisão, espanca o chefe do departamento de Estado dos Estados Unidos, e sequestra o presidente norte-americano. Hoje, a visão do cinema não é de uma crença como existia no tempo do cinema mais clássico, em que quando você colocava em cena um nazista ou um japonês, era efetivamente para odiá-lo. Latin America foi um precursor, e isso foi feito em 2004. Ele traz o Kim Jong-il como uma figura super histérica. E quer exatamente fazer isso, destruir o mundo, dominar o mundo. Então agora você puxar para o norte-coreano, eu acho que é muito fraco também, não é uma solução muito boa, porque o norte-coreano não representa um perigo, ninguém reconhece pelo menos, pode ser que seja, né? O cara soltou uma bomba atômica, de repente pode acabar com o mundo, isso é outra história. O Kim Jong-il era quase um personagem de James Bond. Ele era fanático de James Bond. James Bond. Ele tinha 20 mil filmes na sua DVD-teca, VHS, seja lá o que era. O visual dele, aquele cabelo dele, todo engumadinho. Ele já fez livro sobre cinema, de como o filme deve ser. Ele é um vilão do James Bond, ele é perfeito como vilão. E quem sabe o filho dele não queira ser também um. Esse é o grande medo do mundo. Leia amanhã na Folha a reportagem sobre o início do julgamento dos envolvidos no massacre do Carandiru, que deixou 111 presos mortos há pouco mais de 20 anos. Uma boa noite e uma ótima semana.